Mais de 100 pessoas morreram no terremoto que atingiu o Nepal. O tremor sacudiu dois distritos remotos no oeste do país. O governo mobilizou as forças de segurança para ajudar nos esforços de resgate. As casas de barro desabaram ou ficaram gravemente danificadas, e os sobreviventes se abrigaram no lado de fora. A vibração foi sentida na capital da Índia, Nova Delhi, que fica a quase 500 quilômetros do epicentro. Somente no distrito de Hukum Oeste foram registradas 36 mortes. O Nepal está localizado em uma importante falha geológica, onde a placa tectônica indiana empurra para cima a placa euroasiática, formando o Himalaia, e onde os terremotos são comuns.